Gente, estou com rinite, ah! Ok, eu tô feia porque eu tô com rinite, então por favor, não reparem em mim. Para, para gente, eu tenho vergonha, parou, parou. E bom, o que é isso que tá escrito aqui atrás do meu quadro antes de eu começar o vídeo? Deixa o like? Não, meu Deus! Ok, gente, agora vocês vão ter que deixar o like depois de eu ter lido isso. E se vocês estão lendo isso aqui agora, é pra vocês deixarem imediatamente. E bom, gente, hoje estamos aqui pra mais um vídeo muito épico de Block Street, só que hoje eu vou fazer uma coisa que eu não vi há muito tempo. Eu vou reagir aos TikToks mais virais de Block Street. Felicidade. Então hoje só bora reagir a esses TikToks e ver o que tem aí pra gente, né? E olha só quem tá aqui do meu lado, hein? Eu sou tímida e não vou mostrar pra vocês, não. O meu TikTok. Mas sim, as minhas TikToks. Então já segue lá no meu TikTok e eu tô quase chegando aqui em 100 mil seguidores, então me segue lá, pô. Não custa nada, não. É isso. Ok, então vamos lá. Começamos aqui com uma animação de Block Street, o que é bem sus. Mas tudo bem, é um cara ali chamando... Nossa, que bem feita a animação, né, cara? Tá, tá falando pra derrotar cinco bandidos que ele dá o dinheiro, que é a primeira missão do Block Street, no caso, né? Então, ela é fraca pra derrotar os bandidos. Mas vai acontecer alguma coisa. Ela foi derrotada... E uma Buda, isso é uma Buda. Deu uma fruta da luz ali pra ela e falou pra ela comer. Que da hora, tá muito bem feito isso. Tá machucadinho dela. Comeu. E ela simplesmente se transformou. Caraca, velho. Mano, que bem feito. Cadê a continuação, gente? Pelo amor de Deus. Pô, ficou muito legal isso aqui, né? Gostei pra caramba. Tá, vamos ver o próximo aqui. É um cara chegando ali pra derrotar... Olha, só deu uma ali na espada. Ok, o outro cara chegou tentando bater nele. Tô rindo com respeito, cara. Tô rindo com respeito a todo mundo, porque todo mundo já teve sua fase iniciante na vida, né? Fazer o quê? Mas basicamente o cara foi lá, matou todo mundo em uma espada só. O outro carinha lá, player, tentou derrotar ele com a frutinha dele do giro, eu acho. E ele só deu um ano, cara, mano. Isso foi triste. Nós iremos vingar este homem que foi morto por este cara apenas com um soco. Eu fiz o Black Street construindo um barco? Meu Deus, é um mini Black Street. Fez o mapa todinho. Trade me. Tete fruta. Leopard e frute. Mano, é o quê? Mano, como a pessoa fez isso... E um detalhe importante é que ela é calva, cara. Olha só as entradas aqui. Duas entradas gratuitas pro cinema, não tô acreditando nisso. Ok, vamos pro próximo. E é um giro de fruta pra gente? Vamos ver qual que eu paro. Um, dois, três e... Ó, eu teria guiado uma magma, hein? Hein? Até que é ok. Vamos ver de novo. Tô com o olho fechado. Ah, uma gravity. Aí não, pô. Aí não. Mas numa tentativa, vai. Uma tentativa e a última. Vamos ver. Um, dois, três e fui. Uma pata. Ok, dá pra viver. Olha, a parte 2 daquela animação. Ela comeu a fruta da luz. Ela se transformou. E agora a gente vai ver no que ela se transformou. Ainda bem que tá a parte 2, né? A continuação da fofoca. Ok. Oh! Nossa, que da hora, velho. Que... Não, vou dar like. Animação boa. Ó, o bandido ficou de cara já com ela. E tá bem forte, tá ligado? Ó a cara do bandido de vergonha. Caraca, que da hora. Ó o Ripindra sorrindo. É o Ripindra, né? Deu um upgrade ali, parece. Ele... Ela simplesmente... Deu só um pouquinho de dano. Oxi! Mano, vai ser uma luta épica pelo que eu tô entendendo aqui. Porque só tem partes e partes e partes. Qualquer hora é que a gente vai ver a próxima parte. Vocês vão ver. Ok, vamos ver o próximo. Mapa do Block Search segundo o C... Olha que bem feita. Ah, o Cia Beast que tem lá, velho. Olha que bacana. Mas calma aí. Isso daqui é oficial? Eu não sei agora. E o que é isso aqui? É o quê? É o quê? Porque tá ali naquele mapa, velho. Ia ser muito da hora. Mano, tomara, velho. Tomara. Ok, vamos ver isso daqui. Como conseguir o Cyborg Race. E o pior é que eu não faço ideia, mano. Primeiro, você precisa de... Fish of Darkness e 2.500 fragmentos. Aí depois a gente tem que ir pra ilha Hot in Cold. Ó como ele vai com a baraninha dele. Aí ele pula ali. Beleza. Ele já tem a raça V4, safado. Aí ele vai subir ali naquela parte de cima. Ele vai fazer aquela raid. Entra na porta. E aí provavelmente ele vai fazer a raid, né? Nossa, calma. Mas como ele entrou ali dentro? Ah tá, ele vai comprar o chip ali, tá? Aí agora ele vai lá pra derrotar o Lau. Vai ter que ser sozinho, aparentemente. Mano, eu não consigo derrotar esse Lau sozinho nem ferrando, velho. Eu achei ele muito difícil. E aí depois tem como ele dropar um negócio. Aí você ativa esse negócio na cápsula. Gente, aí vai abrir uma sala secreta. 2.500 fragmentos. E aí você pode pegar a Cyborg. Caraca, velho. Eu não sabia que Cyborg era assim. Agora eu não sei se daqui é verdade ou é mentira, né? Porque fica aquele critério. Mas eu acreditei. Achei bem interessante. Vou até dar um like aqui e salvar. Porque eu quero ver isso daqui no futuro. Vamos ver esse aqui. 1 milhão. Acho que é bounty, né? Olha o cara rindo, sorrindo. Feliz demais. 30 milhões. Olha as lorilhas dele de noite sem dormir, cara. Mas deve ser bem assim mesmo, né, mano? Tá, agora que temos ele de novo. Aquele carinha que a gente acabou de ver. Fruta, por favor. E ele tá ali com uma leopardo e o level máximo escondeu. E o level 10 ficou triste, mano. Que isso? Ele virou script. Ok, foi um plot twist. Eu não esperava que o level 10 ia virar um script e pegar a frutinha ali do nosso queridinho. Mano, isso daí foi meio triste, né, cara? Gorilla King Bob. First Sea Boss Spawn... Ah, quanto tempo demora? O Bob demora 10 minutos. O The Sal, ó, a cada 1 hora e 15. E o Yeti é 5 minutos, isso é muito bom. Vai ser de Miral, 7 minutinhos. O Arden é 4 minutos só, o Arden. Ah, o som é bem complicado. O Cyber Expert, que é nosso queridíssimo Shanks, é 30. Magma é 20. Thundergodd... Ó, mano, o Thundergodd é calvo, né, véi? Ó, calvão. A gente tem o Greybeard. E é, a maioria, assim, é um tempinho até que é ok. Porque você vai no terceiro, assim, é tudo 30, 40 minutos. É tristeza demais. Ok, vamos ver isso daqui. Como conseguir Spike Coaches? Ah, isso daqui é fácil. Isso daqui é só você derrotar, lá, ó. O Swan, que fica nessa ilha ali da prisão, no caso. Então, seja feliz. Fábrica vai abrir em 30 segundos. Ó os Dog Users, é um pneu. Lyson já vai, ó. Igual o Gelin, Gravity vai correndo. Portal. Ah, vai igual o Thanos. Falcon Users. Humble Users. Caraca, velho. Usar ele da Fruta Luz. Mano, a galera vai a milhão. Não vê nem quem que tá no caminho, mano. Tá nem aí pra nada. Agora, esse daí é um código. Barra E, Frutv. Vou até salvar pra eu testar. Vamos ver o que ele pega. Eu subestimei o cara, mano. Eu achei que ele não ia pegar nada não. Mas quando eu vi, ele tá lá com uma... Com uma Dragon. Ah, mas tá no sacanete comigo. Ok, ele colocou outro código agora. EmochiV2. Agora não é possível, né, mano? Agora ele vai pegar outra coisa. Nada a ver. Vamos ver. Eu tô passada. Dry Bandão. Qual que será que é isso? Eu já tô... Eu já tô triste já. Uma Leopard. Barra E Legendary Fruit. Mano, ele colocou 500 códigos de fruta, mano. Mano, eu realmente não sei como ele faz isso. Barra E Admin. Ele consegue a fruta que ele quiser. Tipo, ele vive a vidinha dele pegando a fruta que ele quer. Simplesmente isso. Dance Fruit. Pegou uma Spirit. Mano, esse cara, ele odeia. Blogs Fruteiros, velho. Ele simplesmente odeia. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Será que é verdade? Irei testar em um próximo vídeo. Update 20 Showcase. Ó que sumi ali. Que tá todo mundo esperando a frutinha nova, ó. Ó como ela vai, meu filho. Que isso, mano? O cara parece uma Beyblade, velho. Nossa, será que vai ser assim? Tipo, tá mostrando como vai ser? Nossa. Da hora, né? Você fazer esses poderzinhos assim. Pô, pô. Só quem é pirata vai conseguir assistir esse vídeo. Eu sou, eu sou pirata. Então você é um pirata? Sou. Bora fazer um jogo. Vamos. Você tem 5 segundos pra descobrir quantas frutas tem aqui nesse vídeo. Tá. 1, 2, 3, 4. Simples, gente. Simples. Simples e fácil. Se você disse 4 frutas, você acertou. Uhul, pelo amor de Deus, viu? Você consegue deixar o like e se inscrever antes do Sonic parar de dançar? Deixei o like. Pode ser deixar o like e se inscrever, né? Muito rápido. Se você conseguiu, comenta pra me deixar o coraçãozinho. Nível... Consegui. 3. Vamos pro nível 3. Quanto tempo você demora pra descobrir qual é essa fruta do Broxfield? É chama, chama. Flame, flame. Acertei. É flame, é flame. Eu tenho certeza que é flame. Se você falou flame, você acertou. Nível especial. O seu terceiro arroba tá te devendo uma fruta rara. Caramba! É o hipindra771, meu terceiro arroba. Caraca, hipindra. Você tá me devendo, hein? Gostei, gostei. Esse vídeo aqui foi legal. O Blockstreet está muito perto de atualizar e ontem o hipindra vazou muita coisa no Twitter. Eu traduzi... Olha só, velho. Ele vazou mesmo. Pior que eu não acompanho muito ele. Tudo esse vídeo eu vou mostrar agora pra vocês. Ontem um dos ADMs mais importantes do Blockstreet, o hipindra, tweetou que teremos muita coisa nova no jogo. Dentre elas, reworks de fruta, reworks de fruta, estilos de luta reworks, raça V4, reworks no mapa. Mano, quanta coisa! Teremos muita coisa nova no jogo. Adas. Aqui embaixo nós temos o print de algumas armas riscadas que vão sofrer reworks que eu consegui traduzir pra vocês. Olha só! Temos a Pipe, Gravity Cane, Midnight Blade e Dual Katana. Tridente espiroso, a Triple Katana, Sabre, Bizento V1 e Bizento V2. Ô, Bizento eu não tenho ainda, velho. Não dá pra ler a Coco, Wardensword, Rengoku, Soul Cane, TTK, CDK e o resto tá muito riscado. Não dá pra ver direito. Não contente, ele ainda postou uma foto com um suposto rework da Ioro. E olha isso aqui, que coisa mais linda. Caraca, que coisa linda, velho. O que você está investindo cada vez mais pro jogo ficar muito mais bonito e gostoso pro player jogar? E agora nós só temos que esperar essa atualização vir. Eu acho que ela vem provavelmente mês que vem. Marca o seu... Ah, sucia! Ô, vai tá da hora, hein? Hypei, hein? Hypei, hein? Eu tô hypado demais, meu filho. Pode vir a atualização. Olha só, gente. De novo, ele, o nosso queridíssimo que faz tanto TikTok incrível. Mano, eu tô no nível 2400. Pode vir, meu filho. Ó, agora que eu vi que ele tá com o cachecol do Katakuri, né, velho? O cara vazou, mano. Ele ligou pra uma pessoa e trouxe o TG. E aí, tá ali. O cara, ele saiu correndo, mano. Porque este homem chegou. Não faço ideia de quem seja, mas enfim. Eu acho que provavelmente era um ADM. Ou de Black Streets. Kingdom of Rose. Ah, parece que continua a mesma coisa. Ah, é porque vão fazer o York. Agora faz sentido porque a galera tá meio triste. Porque eles vão mudar, tipo, tudo da cidade, provavelmente. Olha a nova. Assim, é complicado a gente ser acostumado com uma coisa e depois mudar, né? E ser triste. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que vai pra melhor, sabe? Vamos ver esse take agora. Terceiro Sia. Dogu ride. Please, please. Please, dogu ride. Caramba, né, velho? Ninguém consegue fazer... Ajudar o próprio doguinho ali que quer uma dogu ride, gente. Ele só quer uma dogu ride. Apareceu uma pessoa de Buda ali, incrível. Level 1845. Ficou super feliz e foi lá com o seu ship de dog. E foram para o combate. A Buda morreu em minutos. Essa, não tem como falar de Buda, então. O boss level 999 amassou a outra dog. Cara, pelo que eu entendi, tá difícil despertar a dog, né? Já tô com trauma. Já mal peguei a fruta, mas já não quero pegar mais. Só quem não tem Robux pode assistir esse vídeo. Opa! Então quer dizer que você não tem Robux? Não. Fica tranquilo. Bora fazer um jogo? Você tem 5 segundos pra conseguir tocar na fruta dougue. Oh, meu Deus. Ah. Caraca, velho. Errei feio, mano. Eu fui pra outro vídeo. Vou de novo, vou de novo. Mano. Eu não tô conseguindo... Ok. Ok, me segura. E ainda tô tocando com o meu dedo aqui, tá? Vocês não tão vendo, mas eu tô. Mano, mas o que que é isso? O que que o Luffy tá... Que dancinha é essa, Sr. Luffy? Nossa, você foi muito rápido. Meu Deus. Nível 3. Vamos agora pro último. Pode ir, manda. Borracha. O 1, o 2 ou 3. 1. Só quem não tem Robux? Putz, eu não sei agora. Era 1 ou não? 1 ou 3. A última e a 1. Não sei, eu não sei, eu não sei. Eu sou uma péssima One-Piecer. Shark V4 para menino. Ué, tem para menina também, mano? Ah, tipo, são itens que a gente pode comprar pra ficar da hora? Eu quero itens legais, gente. Ou é um edit de itens? Ah, tá mostrando. Que bonitinho. Mas deixa eu vir aqui, deixa eu ver. Ah, para meninas. Deixa eu ver. Olha só que da hora. Meu Deus do céu, eu não vejo a hora de pegar minha raça V4, gente. Oh, meu Deus. Oh, tô me tremendo já. Tô me tremendo já. Ok, aqui a gente tem um cara em algum lugar. É um labirinto isso? Eu acho que é da raça V4, né? Porque eu literalmente não sei o que que é isso. Ah, é o labirinto da Triple Dark Blade que a gente acabou de ver, mano. Eu acho que é esse daí o labirinto que ela colocava as pessoas, velho. Aí ele vai conseguir achar Dark Blade, né? Esse safado, né? Conseguiu. Conseguiu o item drop. Você imagina que satisfatório lê essas palavras maravilhosas na sua vida? Isso daí deve ter sido muito satisfatório pra ele, mano. Deve ter a pessoa mais feliz do mundo hoje. E um detalhe importante foi postado um dia atrás. Agora eu realmente não sei se isso daqui é verídico. Vamos ver. É, realmente ele não postou mais nada além disso, mas ele postou isso aqui. O que que é isso? Parece que tem alguma coisa ali em cima. Olha, ele tá andando. Parece que ele encontrou, tipo, a ilha dos ADMs. E realmente ele encontrou a ilha dos ADMs. Eita, então esse cara aqui acho que realmente conseguiu. Como será que eu faço pra participar desses labirintos, né, mano? Queria saber. Só sei que o Hip Zio, ele estava aqui, ó. O Zio, ele é um deles. Eu não, não, eu... I keep since the commons. Mano, o que que é isso? O tanto de boss, velho, ó. Mano, como esse cara fez isso? Ah, esse daqui é o Zot. É um deles também, mano. É um dos ADMs. Vamos dar uma olhada. ADM Punish. Indra falou pra eu ir pro jogo. Meu milho. Olha o milho dele. Ah, tá negativo, mano. Ele não consegue fazer nada. Ele não consegue pular nem subir nada. Não tem nenhuma habilidade. O que que vocês acham que eu fiz ou devo fazer? Caraca, o Ripindra trocou ele, mano. Que tristeza. Top 3 coisas que você precisa ter na hora de caçar balde ou tirar PVP no Blood Fruit. E a última é a mais importante. Escolha com calma qual vai ser seu estilo de jogo. Skill, skill ou spam. E domine ele antes. Eu não faço ideia da diferença dos três. Tirar PVP. Segundo, combo. Mesmo se sua fruta for spam, usar ela combinada com outras coisas e na ordem correta vai fazer com que ela se torne mil vezes mais apelona do que você usar de uma forma aleatória. Venha um combo e aprenda só ele. Bom, realmente eu preciso aprender para virar um Bounty Hunter. O ADM que fez chover frutas no Blocks Fruit. Os ADMs do Blocks Fruit conseguem gerar várias dimensões, como a Foil Dimension, a dimensão do Paquistão e até mesmo a dimensão do Kamui. E se eu te falar que existe uma dimensão do Brasil que pode até chover fruta. Um certo dia, um ADM chamado The Great Aces spawnou a dimensão do Brasil num servidor Caraca, velho. E olha as loucuras que aconteceu. Ele começou a soltar skills absurdas que ninguém nunca viu. Começou a chover fruta no meio do mapa. E apareceu um titã gigantesco perto do café. O que é um absurdo, cara. A dimensão do Brasil é simplesmente a mais insana de todas. Olha que louco como as cores do mapa inteiro do Blocks Fruit troca para as cores do Brasil. Isso é muito da hora. Eu queria estar nesse dia. Mas isso não é a parte mais louca. Caraca, que ADM da hora. Eu achei um vídeo perdido de dois anos atrás postado no canal de um cara chamado 8-6. E essa dimensão que ele mostra pra gente no vídeo eu nunca vi na minha vida. Simplesmente toca funk lá dentro. E eu nunca vi isso na minha vida. Mano, é o quê? Esse vídeo eu achei completamente perdido. Que insano. Eu acho muito legal como o hippie, entre os outros donos do Blocks Fruit, são muito gratos pelo Brasil. Eles realmente reconhecem que a gente... Mano, que da hora, cara. Mano, o ADM fez chover frutas. Simplesmente isso, velho. Sabe como? Mas bom, gente. Literalmente, hoje eu não sou a ADM do Blocks Street, mas um dia eu serei. Podem ter certeza. Enfim, se vocês querem mais vídeo reagindo ao TikTok, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se você não é perigoso, está inscrito. Vire o Miseria, porque tem vídeos novos aqui todos os dias, às 7 horas da noite. E é isso, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. E esse vídeo aqui foi incrível. Comenta qual vídeo vocês mais gostaram do TikTok, no caso, que eu vou estar de olho nos comentários, tá bom? Beijo. Amo vocês. É nóis, valeu. Fui! Tchau. Tchau.